The Pits para Historic Survival seria um jogo de dinossauros super inovador e diferente de tudo que a gente está acostumado a ver hoje em dia, mas que infelizmente teve sua trajetória cancelada por causa de problemas que eu explico tudo isso no vídeo a partir de agora. E aí galera, com o Petvo na área para mais um vídeo e hoje eu vou falar do The Pits que seria um jogo de dinossauros maravilhoso por ter mecânicas diferentes e inovadoras, mas que infelizmente foi cancelado por motivos que eu já já vou explicar para vocês. Mas antes disso eu vou recapitular algumas das suas mecânicas que seriam super inovadoras e diferentes, confiram aí. Envelhecimento Real e Sistema Alpha Quando sua criatura se torna a mais velha e a mais forte do grupo, eles podem se tornar aleatoriamente o Alpha do grupo. Isso concede a eles bônus de estatísticas e os tornará mais fortes e mais rápidos do que o normal dos membros do grupo. Então como vocês puderam ver, quando a criatura se torna mais velha, ela automaticamente vira o Alpha do grupo. E isso concede ali bastante estatísticas que deixam ele mais forte, mais rápido do que os membros normais do grupo. E tem até outro texto aqui falando sobre se ele encontrar outro Alpha, só que está muito grande, então não vou ler. Eu vou meio que dar uma resumida, mas basicamente se ele encontrar outro Alpha aí pelo caminho, ele vai ter que batalhar ou fugir. Se caso ele vencer, obviamente ele vai ser o Alpha Master dali, mas caso ele fugir, aí ele vai perder o status dele de Alpha. Mas logicamente que o outro Alpha, se encontrar outro Alpha, obviamente eles não vão fugir, né? Vai acabar em briga, né? Em treta. Mas de qualquer jeito, é bastante interessante essa parte aqui sobre o envelhecimento e o sistema Alpha que eu achei simplesmente incrível mesmo. O sistema de Alpha. The Pits contará com o desmembramento de todas as criaturas. Isso é baseado em como as criaturas realmente atacam o Luciano. Ataque de tubarão arrancando pedaços de uma vez, deixando uma bagunça sangrenta flutuante. E agora meu vídeo aqui foi acabado de desmonetizar por causa dessa parte. Mas como vocês poderam ver, todas as criaturas do jogo, incluindo as aquáticas, quanto as terrestres, vão ter esse negócio de desmembramento. Mas só que ele utiliza ali o exemplo do tubarão, que quando o tubarão ataca ele realmente tira um pedaço, né? Então vai funcionar mais ou menos desse jeito com os dinossauros, né? Por exemplo, se o Rex pegar um dinossauro, obviamente ele vai arrancar um pedação, né? Porque o bicho é gigantesco. E é a mesma coisa com o tubarão e outros dinossauros, outras criaturas, né? Outra parte do texto aqui também fala sobre o acasalamento, que tá uma coisa muito sensacional. Eu vou ler aqui pra vocês o que tá escrito. Escutem só. E quando for a hora de se tornar um adulto, você precisará acasalar. Então, como fazer isso? Apenas encontrar uma moça bonita e fazer um bebê? Não tão rápido, meu amigo. Você tem que conquistar o afeto dela e mostrar a ela como é feito um ritual de acasalamento. E isso permitirá que você veja suas estatísticas e saiba se você é um companheiro digno para seus futuros filhos espinos fora da dança da galinha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O desenvolvedor desse jogo tá levando literalmente esse negócio de ritual de acasalamento, né? Que os dinossauros vão ter que fazer, no caso, o Spino, ele citou, o Spino, e vai ter que fazer um ritual de acasalamento. Nem sei como que isso vai funcionar, essa dancinha vai funcionar. Mas eu, sinceramente, curti demais isso mesmo. Todas essas coisas aqui são incríveis demais mesmo. Torna o jogo muito mais inovador em vários aspectos. Torna o jogo realmente maravilhoso demais. Galera, como vocês puderam ver, o jogo seria incrivelmente inovador. Ele teria muitos sistemas diferentes, coisas realmente incríveis. Mas que infelizmente não terá mais por causa desses problemas. Mas enfim, agora eu vou explicar porque o jogo foi cancelado. O que levou eles a cancelarem esse jogo com tanto potencial. Bem, eu vou explicar de uma forma bem resumida o que aconteceu, pra ficar fácil de vocês entenderem. Mas o que basicamente aconteceu, galera, foi que o desenvolvedor principal do jogo foi hackeado. E nisso, os hackers invadiram o site do The Pits e fizeram a festa lá. E depois disso, os desenvolvedores não conseguiram acessar mais o código fonte do jogo. E isso causou muito desânimo neles. Porque o trabalho que já vem sendo feito por muito tempo e dedicação, agora foi tudo pelo ralo por causa desses malditos hackers. E com tudo isso acontecendo, muitos dos desenvolvedores acabaram saindo do projeto pra fazer outros projetos, já que o The Pits estava praticamente afundado. E com os desenvolvedores saindo do projeto, o pessoal do jogo resolveu cancelar de vez o jogo. Inclusive, eles até deixaram um recado no Discord deles. Confiram aí. Vocês são todos incríveis e estamos felizes por vocês fazerem parte dessa nossa comunidade. Mesmo que fosse de curta duração. Pois é, galera. É de partir o coração mesmo, hein? Esse jogo tinha muito potencial pela frente, possuía mecânicas inovadoras e acabou acabando desse jeito. Eu, sinceramente, fico muito triste por eles. Porque imagina você estar fazendo um jogo por muito tempo e vem o frio da mãe de hackeia e estraga com o trabalho que você estava fazendo por vários anos. É realmente de acabar, galera. Porque, tipo, imagina aí um negócio desse se acontecesse com o TRL, por exemplo. Seria dois anos de trabalho, duros e esforços, jogado no lixo praticamente. De verdade, galera. É muito triste isso que aconteceu com eles. Mas eu, sinceramente, sinto muito pelos desenvolvedores. Eu espero que eles fiquem bem de verdade. Depois de tudo isso que aconteceu com eles, eu tenho certeza que eles vão conseguir encontrar um novo caminho. Mas então é isso aí, galera. Deixa a sua opinião sobre o que você achou sobre tudo isso aí nos comentários, beleza? Então é isso aí, galera. Eu peço a sua inscrição, se você ainda não for inscrito. E deixa aquele like aí pra me ajudar e fortalecer. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Falou e fui!